Bob Esponja, você não sabe quem é ele? Quem? É o Estrangulador Mexeriqueiro. Quem? O Estrangulador Mexeriqueiro. Ele prometeu estrangular quem o denunciasse. Será que ele cumpre o que diz Lula Bolusco? Lula Bolusco? Lula Bolusco? Vai cumprir sua pena, Estrangulador, por muito tempo. Oi, policiais. Então ele vai ser preso, não é? Quem? O Estrangulador? É, o Estrangulador. Vai sim, ele vai ficar na prisão por muito tempo. Ai, aquele se parece comigo. Não se preocupe, Bob Esponja, ele não vai poder estrangular você. É, ele está muito bem acorrentado, nunca vai conseguir escapar. Oh, de novo não. É, ele escapou. E agora vocês vão me proteger, não é? Não somos guarda-costas, rapaz. É, nos liguem se eu vir de novo. O Estrangulador. É isso aí. Tenho que ficar fora da cidade enquanto não achar um guarda-costas. Um guarda-costas? Ah, eu acho que vou poder ajudar. Você não entende, senhor. Eu preciso de proteção do cara mais apavorante da cidade. Olha a foto dele. Ele não parece tão bravo. Ai, eu dei uma bronca nele e agora ele quer me estrangular com as próprias mãos. Tomara que não estejam sujas. Eita, aqui. Tem muitas testemunhas por aqui. Escuta, rapaz, eu posso trabalhar de guarda-costas. Aqui meu cartão. Não, para mim parece bom. Oh, guarda-costas. Minhas costas estão sob sua proteção. O que fazemos primeiro? Eu sugiro irmos para um local ermo e seguro. É como um atrás de um monte de lixo e num beco escuro. Podemos ir para minha casa e apagamos as luzes. Ah, beleza. Ninguém vai escutar quando você estiver sendo estrangulado. Quero dizer, cumprimentado. Ai, que beleza. Ai, que beleza. Que legal, velho. Ai, que legal. Que seja bem rápido. Rápido é o meu apelido. Vejamos toalha de papel. Esta aqui diz melhor toalha de papel do pedaço. Esta diz melhor toalha de papel da cidade. Hum, da cidade, do pedaço. Do pedaço, da cidade. O que você acha, guarda-costas? Ah, há que chegar mais depressa na sua casa. Tá legal, as duas. Que tal este, guarda-costas? É forte demais? Será que podemos ir para a sua casa agora? Bom, onde eu deixei a chave? Vinte minutos depois. Eu não consigo encontrar. Quer dar uma olhadinha? Esquece a chave. Vamos subir nesta janela. Eu não consigo alcançar. Você acha que pode subir no meu ombro? Claro. Com esses sapatos com pregos, qualquer coisa é possível. Com pregos? Tire os pés dos meus olhos. Eu estou doentando, mas os pregos ficaram presos nas córneas. Seis horas depois. Não fique bravo, guarda-costas. Vou pegar a chave que eu deixo embaixo do tapete e aí podemos entrar. E aí está você, danadinha. Agora vou pôr a chave na fechadura para girar o tambor e abrir a porta. Agora entramos. Fechamos a porta. Pronto, aqui estamos. Finalmente eu consegui pegar você sozinho. Eu sei, não é legal. Agora é a sua vez. Eu vou quebrar a crença. Uma festa surpresa para comemorar o 100% da minha pontualidade nesse ano. Como vocês ficaram sabendo. Está no convite que você mandou para a gente. Vamos festejar!